No Brasil, cerca de 47 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos à espera de uma adoção. Além da falta de estrutura familiar, as drogas, a miséria, são os motivos que levam menores de idade para casas de acolhimento. Hoje, pouco mais de 8 mil crianças estão no Cadastro Nacional de Adoção. Menores que possuem mais de um irmão, adolescentes acima de 12 anos e crianças com problemas de saúde não fazem parte do perfil procurado para adoção. A lei prevê que os menores só fiquem em casas de acolhimento por no máximo um ano e meio, mas essa não é a realidade. Muitos desses internos vivem em abrigos até os 18 anos de idade, quando são obrigados a deixarem as instituições. A psicóloga Virginia Rodrigues atua há 13 anos na Casa de Acolhimento ABRAC, Associação Beneficiente de Renovação e Assistência à Criança, localizada em Mogi das Cruzes. Explica que o perfil emocional apresentado por esses jovens que estão próximos a completar 18 anos é de preocupação. O comportamento que eles apresentam é de muito medo, todos eles. Às vezes até chegam com aquela atitude, sabe, não estou nem aí, eu dou um jeito, já estou acostumada a morar na rua, entre aspas. Já sei, sou malandro, essas coisas, mas a gente percebe, assim, um medo muito grande de estar sozinho, de não ter condições de se manter. É uma coisa que a gente tenta trabalhar muito porque eles não têm noção de dinheiro, de gasto, que você tem que pagar a sua luz, sua água. Se você quiser ter luz e água em casa, você tem que pagar isso, que você tem que pagar aluguel. Então, é todo um trabalho feito para que eles entendam que, a partir do momento que sai do abrigo, é por conta deles. Menos de 1% dos pretendentes a pais adotivos aceitam menores com mais de 11 anos. Para suprir a falta de carinho e do ambiente familiar, surgiu o apadriamento afetivo. Esse projeto partiu do alto índice de meninos e meninas que estão um longo tempo nos abrigos e não têm mais expectativa de voltarem para suas famílias de origem ou de serem adotadas. Quando esse adolescente entra para o apadrinhamento, ele recebe uma pessoa, a qual ele terá como referencial, que possibilitará um vínculo afetivo com esse padrinho ou madrinha. O Estado do Ceará criou um projeto de qualificação, que pretende inserir adolescentes que vivem em abrigos no mercado de trabalho. Empresas cearenses que participam do Jovem Aprendiz contratam esses internos como funcionários do programa, recebendo R$ 600 por mês de salário. O objetivo dessa ação é fazer com que esses jovens tenham mais chances de encontrarem um trabalho quando completarem a maior idade e deixarem a casa de acolhimento. Virgínia conta ainda que a ABRAC auxilia de algumas formas esses jovens após saírem da instituição. O que a gente tenta fazer é incluir esses adolescentes na escola, é tentar estágio, tentar um emprego, para que eles possam guardar um dinheiro enquanto estão acolhidos, para quando fizer 18 anos acabar indo embora e ter condições de se manter sozinho. Lincoln Felipe Cachinoves, que viveu dos 13 aos 18 anos em uma casa de acolhimento, conta que graças ao tempo que passou lá, conseguiu algumas conquistas, tanto pessoais como profissionais. Um jovem de 17 anos que mora há 12 anos em uma casa de acolhimento, em entrevista à TV Senado, explica que seu sonho é formar uma família com um irmão que possui transtorno mental, após ter que deixar o abrigo. Ter meus filhos, ter minha esposa, e sempre uma coisa, sempre estar perto do meu irmão. Não importa qual for a situação, mas sempre estar perto dele. Muitos desses jovens que passam um bom tempo vivendo nessas casas de acolhimento, carregam marcas profundas nessa etapa de suas vidas. Alguns conseguem superar esse trauma e seguir da melhor forma possível. Já outros apresentam dificuldades em lidar com essa situação, e acabam se envolvendo com crime, drogas, vão para as ruas e alguns cometem até mesmo suicídio. De Mojidas Cruzes, Mariana Queiroz para a Rádio UMC.